Madrugada e início de manhã de muita chuva no Recife e região metropolitana. Na capital muitos transtornos para motoristas e pedestres. A forte chuva da madrugada deixou várias avenidas alagadas. Fazia tempo que não chovia tanto assim no Recife. E a população já sabe que quando isso acontece, a cidade vira um caos. Na avenida Gamenon Magalhães, muitos trechos alagados. Neste cruzamento no bairro do Derbe, o semáforo estava desligado e o trânsito ficou complicado. Na avenida Dantas Barreto, no centro do Recife, a pista mais parecia uma piscina. A avenida Sul, no bairro de São José, também foi tomada pela água e houve congestionamento. A rua Imperial também estava com bastante água na pista. Os motoristas passavam somente pelo centro e, mesmo assim, enfrentaram muita dificuldade. Alguns desistiram. Seu Geraldo veio até o bairro de metrô, mas não sabia como faria para chegar ao trabalho. Por aqui a gente tem que passar com água, cobrindo o sapato, né? Até chegar aqui. Agora daqui para ali, eu vou ter que aguardar pelo menos uma cara, né? Quem estava de bicicleta também sofreu para atravessar os alagamentos. Mas é muita água, mas eu estava andando no meio da bicicleta. E eu tirei a máscara porque estava ensopada, entendeu? Mas é muita água mesmo. Em afogados, mais alagamentos. As paradas de ônibus ficaram lotadas porque os coletivos demoravam chegar. A estrada dos remédios estava cheia de água e poucos motoristas arriscaram passar pela inundação. Já os pedestres colocaram os pés na água. Quase caí ali, agorinha. Foi. Afogado, minha filha, é cheio. Só abaixa a chuva, diz assim, vai ali que já está em casa. Na avenida Mascarenhas de Moraes, na Ibiribeira, houve alagamento em alguns trechos. E o trânsito ficou bastante lento, porque os motoristas só conseguiam trafegar pela faixa mais próxima ao canteiro central. A Defesa Civil do Recife informou que não houve registro de ocorrência grave na cidade. No começo da manhã, foram solicitados sete pedidos para a colocação de lonas plásticas. O telefone da Defesa Civil é o 0800-081-3400.